Olá, eu sou Patrícia Valle e esse é o WealthPoint, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. A EKI foi a primeira assessoria de investimentos a se tornar uma corretora, em julho de 2023, e está desbravando o mercado em transformação. Fundada em 2008 em Santa Catarina, hoje a EKI é um grupo com gestora, casa de análise e investment banking. Está presente em sete estados com R$ 27 bilhões sob custódia e mira R$ 50 bilhões até o final de 2024. Para falar sobre as grandes tendências do mercado de assessoria de investimentos e os planos da EKI como corretora, convidamos Juliano Custódio, CEO da EKI Corretora. Juliano, bem-vindo ao WealthPoint. Muito obrigado pelo convite de ter para vir aqui conversar e falar da nossa história, falar do nosso mercado, que eu sou tão apaixonado. Que ótimo, um prazer é nosso. Queria que você começasse dizendo por que fundar uma assessoria de investimentos. O que você pensou naquela época? Qual eram os seus planos? Eu queria empreender, na verdade. Eu não tinha grandes planos. A ideia era, assim, quero empreender. Eu tinha sido instigado a empreender por um tio. Ele me deu um livro lá chamado Segredos de Luísa. E daí eu fui instigado a empreender. Eu estava guardando dinheiro já há algum tempo para poder montar o meu negócio. Eu trabalhava numa corretora de valores. Então, eu pensei na época, puxa, vou tentar abrir uma representação, montar um agente autônomo. Então, eu montei a assessoria de investimentos de 2008 pela simples vontade de empreender. De sair, de deixar de ser funcionário e montar meu negócio. E aí acabou virando uma assessoria gigante. E depois a primeira corretora a virar corretora, né? Você imaginava essa trajetória? Você, na época, imaginou? Não, eu não imaginava nem de perto. Porque imagine que... Primeiro que eu montei o meu negócio em... Eu tinha um plano. Botei o plano em ação em março de 2008. E na época, assim, jovem, ousado e tal, dava muita alavancagem para os clientes. E dava limite para clientes. Assim, coisas que hoje a gente olha para trás e pensa, como é que eu... Que loucura que eu fiz lá atrás, né? Então, todo o dinheiro que eu tinha guardado para montar o meu negócio e sustentar um fluxo de caixa com ele por uns dois anos, Eu perdi tudo isso no episódio do Lehman Brothers. Caramba! Então, eu perdi todo o dinheiro, zerei o caixa da empresa, ainda fiquei com dívida e tive que reconstruir tudo de novo, né? Por sorte, o ano de 2009 a bolsa suiu bastante. Deu para recuperar alguns clientes, recuperar algum dinheiro e tal. E aí a gente ficou lá de morte lenta de 2010 até 2014, porque o mercado ficou caindo lentamente. E as assessorias não podiam, como hoje, trabalhar toda essa gama de produtos com os clientes, né? Era corretar bolsas somente. Eu lembro que quando a gente montou toda essa estrutura de blog, quando primeiro a gente foi criado o entendimento de que a gente poderia assessorar as pessoas com renda fixa, com fundos e tal. E a gente começou, montei o blog, montei o blog para poder atrair pessoas e para poder fazer um marketing digital para angariar clientes à distância. E a gente tinha um sonho muito baluco, que para nós era muito doido esse sonho. Que o nosso sonho é que em 2020 nós tivéssemos um bilhão de reais sob custódia. Imagina que a gente em 2020 chegou a nove bilhões e meio na metade de 2020. Mas esse era o nosso sonho e parecia um sonho muito longe para nós em 2014, porque a gente tinha lá 20 milhões de reais em custódia e o nosso sonho era chegar em um bilhão. E era uma maluquice. Eu dizia que a gente ia ter um bilhão, a turma dizia, você é maluco, não vai acontecer. Então olha que legal, né? As coisas simplesmente foram acontecendo. Foram acontecendo. O mercado desbancarizou, as corretoras fizeram esse trabalho de tirar as pessoas dos bancos. Então deu esse financial deepening aí. Então foi bem legal, né? Essa desbancarização, esse financial deepening aí, tirou um pouco do dinheiro dos bancos. E a gente estava na hora certa, no lugar certo, com a empresa montada do jeito certo. Então onde surgiu a ideia de virar uma corretora pessoal da indústria, né? De assessoria de investimentos, dizem que o deal que vocês fizeram com o BTG foi um life changing para todo mundo. Que todo mundo percebeu ali que, opa, temos um business, as coisas são diferentes do que a gente imaginava. E ninguém pensou nisso antes. Como é que foi isso naquela época? Você entendeu isso? A gente foi entendendo isso porque... A gente foi entendendo isso ao longo do tempo. Porque a gente prestava serviço para a corretora, a gente prestava serviço para a XP. E a gente foi entendendo que tinham receitas escondidas que a XP não reportava para a gente. Então a gente foi entendendo, pô, vamos ver se isso aqui, vocês não pagam. Ah, isso aqui a gente não divide. Ah, mas isso aqui, ah, isso aqui também não divide. Isso aqui, ah, isso aqui também não divide. Então tinham várias receitas que eles não dividiam com a gente. E a gente pensava, poxa, mas essas receitas são relevantes, né? E ao longo do tempo também a gente tinha a vontade de capitalizar a empresa, né? Eu sempre tive a vontade de ter um negócio que valesse dinheiro. Porque se um dia eu quisesse vender esse negócio, eu pudesse ter um valor. E a gente ficava olhando também muitas startups recebendo rodadas, né? E a gente, tipo, uma empresa legal, que crescia, com base tecnológica. E quando os VCs chegavam na gente, a gente mostrava a nossa estrutura, o cara dizia, é, mas eu, tu tá preso numa corretora, não posso te dar capital. E a gente, com necessidade de capital para crescer, né? Vendo algumas fintechs decolando muito e fazendo rodada de capital. E a gente não podia, não conseguia fazer isso, né? Então, começou a gerar essa vontade, né? Primeiro, que a gente via que tinham receitas que a gente podia alcançar, né? Número dois, a gente queria ter um negócio vendável, né? E a gente via todo mundo, um mercado muito efervescente de venture capital. Todo mundo querendo comprar fintech. E a gente ali não tinha veículo para receber o dinheiro, né? Não tinha como receber o dinheiro, porque a gente era plugado numa corretora. e não tinha acesso. Então, às vezes as pessoas me perguntam, ah, e aí, tu sabia que tu ia me ajudar o mercado? Eu, não, eu queria resolver minha vida, entendeu? Só queria resolver minha vida. Só queria resolver minha vida e, vamos dizer, eu queria ser livre, né? Eu queria ser, porque o ímpeto do empreendedor é sempre esse, é de ter, assim, liberdade de montar, fazer as coisas como quer, fazer os negócios como ele quer. Então, eu tinha esse ímpeto. E daí, eu acho que também acaba sendo uma das reflexões do Covid, né? Foi no meio do Covid, né? Foi. Então, você, a gente parou mais em casa, eu acho que daí a gente filosofou mais sobre o assunto. E daí a gente, essa ideia que estava lá parada há alguns anos, né? Na verdade, era muito mais um sonho com uma ideia, né? Então, esse sonho foi virando ideia e daí a gente foi testar o mercado. Então, a gente procurou alguns lugares que pudessem financiar essa mudança, porque era uma mudança dura de fazer, né? Porque eu tinha um negócio já grande, com 300 e tantas pessoas, já dava uma receita que já faturava bem, lucrava bem e eu precisava dar um salto de fé, né? Deixar todos os meus clientes do lado de lá e criar todo um negócio do zero, né? E convencer os clientes de virem para o nosso lado. Então, eu precisava de dinheiro para isso, né? Então, eu procurei algumas casas, muita gente se interessou. Eu precisava que fosse uma empresa que já tivesse um sistema que conseguisse me suportar, né? Precisava ter uma plataforma, precisava ser uma plataforma aberta, precisava ter produto. Tinha que ser meio que do jeitinho que era antes para eu poder performar na mesma velocidade que eu performava. Então, no final, afunilou para dois players e, por último, o BTG foi o único que aceitou que eu fosse o controlador da operação. Então, por isso que a gente escolheu o BTG. E isso foi decisivo? Isso foi decisivo, me manter no controle, né? Porque eu queria, de novo, se fosse para eu não ser o controlador, também não adiantava, né? Eu estava justamente fazendo esse movimento para ser livre. Então, eu queria ser o controlador da empresa. Na XP, nunca houve, então, a oferta da corretora? Não, a gente conversou, mas eles foram empurrando. Não, um dia em te ver, um dia em te ver, um dia em te ver, um dia em te ver. Daí, um dia em te ver, um dia em te ver, assim. Daí, a gente sentiu que não ia ser, né? E, no final, eles até ofereceram para a turma aí que ficou, né? Mas, muito mais por causa de uma pressão, na minha opinião. Isso também é a história deles lá, não sei, não posso falar por eles, né? Certo, mas o fato foi isso, que depois do deal que vocês fizeram, a XP fechou, né? Parceria com algumas assessorias para virar corretora, o próprio BTG fez parceria com outras, enfim, vocês começaram o movimento, né? Eu acho que nem as corretoras, eu acho que as corretoras não entendiam o poder das assessorias e as assessorias não sabiam o seu valor. Então, esse movimento destravou essas duas coisas, né? A gente entendeu quanto é que a gente valia e as corretoras entenderam o poder da distribuição, né? Antes, ninguém sabia o seguinte, puxa, é a corretora que é boa na distribuição ou é o agente autônomo que é importante para a distribuição? Ninguém sabia, porque ninguém nunca tinha feito essa maluquice que a gente fez. E aí, a gente mostrou que, puxa, o agente tem valor. E por isso, muita gente quis ir atrás, mas agora parece que está tendo uma reversão, né? Um player já desistiu, a Multibrava, de fato, virou uma corretora, outros talvez estão indecisos. Está num momento, assim, acho que todo mundo reavaliando depois da nova lei, né? Da assessoria de investimentos. Eu acho que tem dois pontos. O primeiro ponto é, o mercado está ruim faz dois anos. O juro alto não é tão bom para o nosso mercado, porque o banco fica competitivo. Então, o juro alto não é tão bom para nós. Então, o desempenho de crescimento das assessorias diminuiu nos últimos dois anos. As margens diminuíram nos últimos dois anos. Então, quando você está com a sua operação, inclusive saiu no valor hoje até uma reportagem mostrando que muitas assessorias estão com margens negativas há dois anos. Então, você imagina que você está com margem negativa e você vai dar um salto de fé de virar uma corretora. Tem custos a mais, tem estruturas mais complexas, tem regulação. Dá bastante trabalho, né? Dá muito trabalho. Eu estava vendo uma foto, eu estava vendo um vídeo meu de 2019 e eu vi o vídeo meu agora. Quatro anos depois, parece que eu envelheci dez. Foi esse processo. Foi esse processo de montar essa infraestrutura toda num ambiente pior, né? O ambiente está pior. Então, eu acho que a maior parte da turma não vai desistir de montar corretora. Vai atrasar o projeto. Então, quando as margens melhorarem, quando o mercado melhorar para eles de novo, eu tenho certeza que eles vão na direção de montar corretora. Acho que a maior parte deles está adiando só. Você, então, é a favor? Dá incentivo para isso? Se me perguntar, todo mundo que me pergunta, eu digo, olha, talvez se eu soubesse de todo o trabalho que ia dar e ainda com a lei atual, talvez eu não fizesse. Mas já que eu já fiz, eu sou bem feliz de ter feito. Entendeu? Então, tem que estar afim de passar por um inferno astral aí, né? Assim, dois anos de inferno astral para conseguir botar esse negócio de pé. Mas realmente, a instrução nova da CVM diminuiu um pouco dessa necessidade. Diminuiu um pouco da necessidade de virar uma corretora. Hoje, eu teria atrasado um pouco também o meu movimento de virar corretora. Talvez eu esperasse ter uns 20 bilhões de reais de custódia, em vez de fazer já com dessas. Mas, como você disse, você está aí e conseguiu novas frentes de negócio com isso. Exato. Está explorando elas. Eu gosto de aprender coisa nova. Eu estou bem feliz que estou fazendo coisas novas. Inclusive, até uma conversa que eu estava tendo com o meu sócio, antes da gente subir aqui. Como a gente ficou... Como é diferente a nossa geração da geração que hoje são nossos assessores de investimentos. Eu tenho alguns assessores que começaram comigo há cinco anos atrás. Cinco, seis anos atrás. Essa turma está há seis anos no mercado e eles estão cansados de fazer o que eles... Por seis anos, a mesma coisa. E eu e o André, a gente estava falando hoje. Caramba, a gente fazia a mesma coisa faz 20 anos. E a gente não cansou. Eu acho que esse foi até um pouco do segredo do nosso sucesso. Porque você vai ganhando horas de voo. Você vai ficando melhor naquilo conforme mais você faz. Só que a turma hoje não espera o tempo de ficar muito bom naquilo. Para aproveitar as benesses de ficar bom naquilo. E há cinco anos eu estou enjoado. Eu quero fazer uma coisa nova. Mas estou bem feliz de fazer coisas novas. Então, montar o DCM foi bem legal. Consegui botar no ar fundos imobiliários listados também. Listar um fundo imobiliário. Sensação muito legal de ir lá na bolsa, botar o fundo, listar o fundo. Puxa, assim... Vai ficando na história... Vão ficando coisas na história, né? Então, está sendo bem legal montar essas áreas todas novas na empresa. E como corretora, você está pensando também numa corretora agora mais institucional? E também é uma corretora que tem assessoria de investimento, indo para o B2B. Exatamente. A gente já está com alguns escritórios no nosso B2B. A gente já está com 14 e tem mais 12 na esteira. Pessoas estão montando seus negócios junto com a gente, estão no meio do protocolo. Então, é muito legal ver empresas que estão nascendo como a minha nasceu lá em 2008. E a gente quer aproveitar esses 15 anos de experiência como agente autônomo e passar esses 15 anos de experiência para eles. Então, a ideia é... Ó, eu já pavimentei um caminho aqui. Eu sei o que fazer. Eu sei como é que é. Eu já tive as dores de ter dois funcionários, de ter dois agentes, quatro agentes, dez agentes, vinte agentes. De ter que contratar daqui a pouco uma pessoa para o marketing, uma pessoa para o financeiro. Daqui a pouco você tem 50 pessoas e você tem que contratar uma pessoa para o jurídico. Daqui a pouco você tem 100 pessoas. Então, eu já vivi todas essas fases. E eu acho que essa é uma parte que a gente vai conseguir agregar muito para aquelas pessoas que vierem trabalhar com a gente. E montarem seus negócios junto com a gente. Os B2Bs que vierem montar seus escritórios de assessoria com a IKI. A gente criou a maior assessoria de investimento do Brasil. A gente sabe como é que é. E com quem você quer concorrer com isso? É o próprio PTG e a XP como plataformas que têm assessorias? É, assim, eu sou meio anão perto dos dois ali, né? Vai ser uma coisa meio Davi contra Golias ali. Mas a ideia é ir pegando esse mercado, né? Eu acho que a gente consegue, principalmente nesse início, dar muito mais atenção. Porque a gente tem muito menos escritórios para cuidar. E a gente sabe como fazer. A gente estava lá no dia a dia fazendo. É aprender com quem já fez. É aprender com quem faz. Entendeu? Então, eu acho que essa vai ser uma frente bem bacana. E tu perguntou antes. Os outros passos para a corretora é isso. A gente vai ter que montar uma corretora institucional. Como eu não sei fazer isso, eu estou indo atrás de um time que tem experiência. Então, a gente está conversando com alguns times já de outras corretoras. As pessoas que já fizeram isso no passado para tentar montar o nosso time de corretora institucional. Que é para ter todas as pecinhas ali. Porque a corretora de valores é uma mistura de um monte de negócios ruins. Que quando tu junta eles todos, vira um negócio bom. Mas são um monte de negócios que, sozinhos, eles meio que não valem muita coisa e não dão muito dinheiro. Mas quando você coloca todos eles dentro do mesmo guarda-chuva, daí vira um negócio bom. Então, precisa ter todos. Então, o truque é gerar sinergia entre todas essas pecinhas. E é uma coisa que a gente sabe fazer bem, né? Montar processo, encaixar processo. Nós somos uma empresa de engenheiros. Então, é uma coisa que a gente sabe fazer e a gente vê beleza nisso, né? Enquanto todo mundo acha isso uma chatice, a gente acha legal. Perfeito. E uma outra área que vocês estão crescendo também, que você já me contou, é a arte para grandes fortunas, né? É isso. Essa é a mais difícil de fazer, né? Porque esse mercado é pequeno, tem pouca gente que sabe fazer isso. Então, vamos dizer, o Beabá para nós é o mesmo. É trazer gente que já fez ou que faz em outros lugares. Então, a gente está conversando com bastante gente também para tentar comprar uma empresa que tenha fit cultural com a gente. Para que crie o embrião para criar esse negócio. Exatamente como a gente fez a nossa asset, né? Então, para montar a nossa asset, eu comprei uma asset pequena. O time já estava pronto, bem montado, o time era bom. O time só não sabia vender. Então, a gente sabia vender, encontrou um time tecnicamente bom e cresceu bastante. Então, eu acho que agora no Elf vai ser a mesma coisa. E na corretora institucional a mesma coisa. Então, é trazer gente que já sabe fazer isso bem para compor o time. Mas a aquisição está no jogo também? Está no jogo. Provavelmente, a gente vai adquirir alguém, alguém menor, né? Sei lá, tentar adquirir um Elf de 2, 3 bilhões de reais que encaixe culturalmente com a gente. Que eu acho que esse é o maior desafio. Porque a gente tem uma cultura de ser intenso. Normalmente, a turma de Elf não é tão intensa. Mas já que a gente quer ganhar mercado, a gente vai ter que ser intenso. Então, a gente quer achar essas pessoas que têm a mesma intensidade, essa vontade de vencer da gente, de crescer. Para dar esse fit para a gente poder botar o pé mais firme nesse mercado. A gente tem o nosso Elf, mas ele é pequeno ainda e a gente precisa de experiência. Então, a gente já atende, né? Porque às vezes o mercado vê muito a EQI como varejo, mas vocês já atendem um público mais private. A gente atende. Então, os nossos clientes com mais de 5 milhões de reais representam 17 bilhões de reais dos nossos 27. Então, a gente tem um Elf. Só que lá naqueles valores um pouco acima de 30, 40, a gente ainda não performa muito bem. O que foi acontecendo é que as pessoas com o cabelo um pouco mais branco no nosso negócio, elas tiveram que estar em posições de liderança. Então, eu não tenho bankers mais experientes. Um banker de 40 anos, de 40 e tantos anos de idade, que é capaz de sentar na frente daquele cliente maior, aquele cliente que exige isso, um banker um pouco mais experiente. Então, às vezes, fortunas maiores exigem pessoas com um pouco mais bagagem, mais experiência, mais terreno. Então, a gente ainda não tem esses bankers, porque eu e os meus sócios estamos tocando as verticais da empresa. A gente deixou de ser bankers ao longo do caminho, para tocar as áreas da empresa. Então, a gente precisa trazer uma turma nova para fazer esse papel. Perfeito. Agora, não quer dizer que você vai deixar o varejo, né? Não. O varejo serve para muitas coisas, né? O varejo, o cliente de varejo, primeiro, ele é formador de opinião. Se você faz bem, ele fala bem de você. E daí vai ter muita gente falando bem de você. Se você fala mal, faz mal, ele vai falar mal de você. E vai ter muita gente falando mal de você. Então, o cliente de varejo, ele é importante para que a gente fique conhecido pelo nosso serviço. Ele também, ele é importante para eu formar a geração de bankers de private do futuro. Então, a gente vai ensinando os assessores, vai treinando, vai formando opinião com os clientes do varejo. E assim, nem é varejo, né? Porque é um cliente que não dá para chamar ele de varejo. Uma pessoa que tem 100 mil reais guardada é chamada pela Ambima de varejo alta renda. Mas é pouca gente que tem 100 mil reais guardados, né? Então, a nomenclatura, para mim, ela não é muito boa. Porque é uma parte pequena da população que tem 100 mil reais guardados. Em liquidez, né? Porque você precisa ter a tua casa, você vai ter seu carro e ainda você vai ter mais 100 mil reais guardados. É pouca gente que tem. Então, esse pessoal que a gente chama, dentro de casa, de alta renda, né? A gente nem chama de varejo. É importante para nós. Mas, então, é a consolidação de vocês como uma corretora, entrada na corretora institucional, no B2B, e crescer mais num público ultra high, que vai levar vocês aos 50 bilhões em 2024? Eu acho que sim. A gente vai ter que fazer... Para que a gente chegue nesses 50 bilhões, de maneira orgânica, o mercado tem que melhorar. O juro tem que cair. Se o juro não cair, vai ser difícil de fazer isso organicamente. Para a gente chegar nesses 50 bilhões, tem algumas variáveis que não dependem de nós para acontecer. Então, a gente precisa fazer... O juro tem que cair para o mercado acelerar. E a gente tem que fazer algumas captações, fazer algum crescimento inorgânico. Tem que fazer algumas aquisições. Então, a gente precisa adquirir pelo menos uns 8 bilhões de reais em aquisições. Então, comprar um Elf menor, um Family Office menor, comprar alguns escritórios, alguns times, e a gente vai conseguir fazer isso. Perfeito. E com essa mudança toda que a gente viu no mercado, os bancos correram atrás e fizeram o dever de casa, estão atacando, inclusive, bastante esse público alta renda, renovaram os privates, estão voltando a captar e estão com a facilidade do júri alto, mesmo como você falou. Como é que você vê esse contra-ataque e o que significa isso aí para esse mercado de Wealth nos próximos anos? Os bancos estão fazendo realmente um bom trabalho. Eles demoraram para reagir, porque a gente brinca lá no escritório que é o seguinte, hoje os bancões são o transatlântico passando ali e a gente já foi um barco de 20 pés, agora a gente já é um barco de 50 pés, já não manobra igual o de 20, mas manobra muito melhor que o transatlântico. Mas eles conseguiram finalmente fazer a curva. E aí o poder de inércia deles dado o tamanho, eles estão conseguindo reagir bem, estão com produtos muito competitivos, o que está atrapalhando um pouco o nosso crescimento. Porque hoje, com o júri alto, com um percentual do CDI nas aplicações, com um percentual do CDI nas aplicações interessante e bem parecido com o nosso, que a gente consegue na plataforma aberta, ou o cliente olha e diz, puxa, estou ganhando 1.1 ao mês aqui no banco, está bom, mais de um. O brasileiro tem o mais de um, o mais de um é mágico para o brasileiro. Então, e eles começaram a treinar melhor a rede deles também. Então, puxa, você tem lá as iniciativas do Ion, do AAA, do Santander, eles estão acertando bem, estão formando melhor pessoas, estão conseguindo tirar a gente das nossas empresas para ir trabalhar lá, se aproveitando também do que o mercado de assessoria ficou ruim nos últimos dois anos. E a turma ficou com margens mais baixas. As receitas dos agentes autônomos diminuíram. O agente autônomo lá na ponta está ganhando um pouco menos. E eles sentiram isso. E os bancos contra-atacaram, contratando muitas dessas pessoas. Muitos dos gerentes que saíram dos bancos para os agentes autônomos voltaram. Voltaram para o banco. Voltaram para o banco. Voltaram mais bem treinados. Então, é por isso que essa concorrência está mais dura agora. E do outro lado, as assessorias de investimento têm passado por uma consolidação com esse momento mais difícil. Como é que você vê o mercado de assessoria nesses próximos dez anos? É, eu acho que vai ter dois tipos de escritórios. O bem grande e o bem pequeno. O do meio vai se juntar com alguém para fazer um grandão. Porque, no final das contas, todo mundo vai ter que seletizar os assessores. Eu tenho uma aposta de que, dado que agora a gente pode seletizar os assessores, provavelmente, o Ministério do Trabalho um dia vai dizer assim, João, já que tu pode seletizar, por que tu não seletiza? E talvez até obrigue a seletizar. E isso aumenta muito o custo. E para você aguentar esse custo, você vai ter que ser bem grande. A trua do meio vai ter dificuldade, vai criar um... vai criar uma arrebentação ali difícil de transpor. ou você vai sobrar aquele escritório com dez assessores, que todos são realmente sócios, que dividem custos ali, mas cada um trabalha por si, ou tu vai ter as grandes infraestruturas no futuro. Então, eu acho que vai criar essa dificuldade aí, porque, para mim, a parte ruim da mudança, da última mudança da CVM foi essa. Permitir que os assessores sejam seletizados. custos. Então, para mim, o grande medo é que um dia essa turma diga, ó, já que vocês podem seletizar, então agora vocês devem seletizar. Né? O Ministério do Trabalho é sempre muito pró-funcionário. Certo. Né? Então, eu acho que vai gerar uma dificuldade aí para todo mundo. E os assessores, tendo passado por uma dificuldade de ter receita nesse momento, podem estar querendo um modelo de remuneração mais estável? Então, talvez. Assim, a gente está vendo muitos e voltando para os bancos, né? Só que é bem mais caro você seletizar o funcionário. E ele, e você também não consegue, você tem um pouco mais de dificuldade para gerar remuneração variável. Então, é um problema. Perfeito. Ó, Juliana, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Vou terminar com duas perguntinhas rápidas, você não precisa elaborar, você pode responder em uma frase só. Bate pronto. Bate pronto. Pode ser? Claro. Eu queria que você dissesse uma característica sua que foi fundamental para o sucesso da EQI e uma característica sua que você sempre soube que você teve que se conter para o sucesso da EQI. é quase que a mesma característica nas duas coisas, tá? Então, eu sempre fui uma pessoa questionadora. Então, eu nunca aceitei verdades impostas. e a parte ruim é que isso sempre sempre foi devido ao problema de forma em vez do conteúdo. Então, muitas vezes esse questionamento era dado da forma errada e as pessoas não davam bola para o meu conteúdo. Então, essa rebeldia também me prejudicou ao longo do tempo. Perfeito. E a outra que dizem que o Brasil é o mercado dos Estados Unidos daqui a uns 20, e 30 anos, né? Por lá, os bancos perderam muito terreno no Wealth Management e cresceram nas assessorias independentes. Hoje, são responsáveis por 70% do mercado. Você acha que é verdade? Dá para comparar os Estados Unidos com o Brasil? A gente está caminhando para lá ou aqui vai ser outra coisa? Eu acho que não chega lá igual aos Estados Unidos porque lá a gente não tem esses bancos com tanto poder de marca, né? Vai ser mais difícil. Vai ser mais lento e talvez a gente não chegue nos 70 nos independentes. Mas eu acho que a gente vai longe nos 40, 50. A gente vai. A gente vai chegar aí nos independentes sendo uns 50% do mercado. Eu acho que a gente vai conseguir. Perfeito. Olha, agradeço a sua participação. Foi ótima aqui a conversa. Eu que agradeço. Obrigado a Nelfid. Obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo. Espero que tenham gostado. Exatamente. Obrigada aqui a nossa audiência também. Esse episódio vai estar no site do Nelfid e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri